Acontece na próxima sexta-feira, dia 26, o primeiro congresso de indústrias criativas. Promovido pela Universidade Fevale, este encontro busca compartilhar estudos, pesquisas e outros assuntos voltados à área. Quem está à frente das atividades é o professor do mestrado em indústrias criativas, Cristiano Max, que está aqui ao meu lado para falar um pouco mais sobre esse conceito. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Antes de começar a falar sobre este primeiro congresso que vai acontecer aqui, eu queria que você explicasse um pouco, a gente estava aqui antes no intervalo, do conceito, o que é indústria criativa para quem está nos assistindo? É um conceito bem novo, vem aí de duas décadas. Exatamente, é um conceito que ele foi, ele começa a ser pensado há duas décadas atrás na Austrália e em Londres, em função de algumas crises econômicas com relação ao modo de operação das indústrias tradicionais. E esses dois países, eles percebem que o valor simbólico agregado à geração de conteúdo, à arte e algumas outras coisas poderiam movimentar a economia cultural deles, a economia criativa deles, e eles começam a apostar nessas outras dimensões culturais para poder fazer um desenvolvimento econômico. Então, o que acontece? Ele é, na verdade, uma declaração política, o conceito de indústrias criativas e, nesse momento, o conceito de economia criativa para eles, porque é uma questão muito mais ampla. E, nesse momento, eles começam a pensar quais setores representariam isso, exatamente. Não existe um conceito fixo de quais setores representam, mas gira normalmente em torno dos setores do patrimônio, das mídias e dos serviços criativos, que seriam aí museus, arte, artes visuais, dança, música, teatro, circo, televisão, cinema, rádio, publicidade, arquitetura, modo design, vai... Sim, que engloba diversos setores aí na exploração desse conhecimento, enfim. Exatamente. Normalmente, uns 13 setores, enfim, normalmente pelos conceitos, mas cada país e região, ela percebe uma determinada potencialidade em um determinado ambiente cultural e desloca ou distorce um pouco o conceito para acrescentar ou tirar algumas áreas, dependendo do que for. Bem, professor, claro, o conceito gerado há 20 anos, alguma coisa antes já existia, mas nada tão explícito, o mercado vem crescendo, não só internacionalmente, mas aqui dentro do Brasil? Sim, vem crescendo. É um mercado que, em média, Brasil ou internacional, vai variar uma série de cifras, mas, normalmente, é um mercado que cresce em torno de 15% a 25% todo ano. Por que ele cresce? Porque, independente da crise de produção, manufatureiro, operário, qualquer outra coisa, normalmente, os trabalhadores desses setores, eles dependem muito mais do processo intelectual e do processo criativo deles e do que eles inventam, do que eles criam, do que qualquer outra demanda física. Então, por esse motivo, cresce bastante essa economia, cresce em termos até de microeconomia, porque, na verdade, existem alguns dados que apontam que de 80% a 90% das empresas desses setores criativos são micro e pequenas, não são as gigantes, apesar de você ter grandes expoentes, quase todo o setor econômico nos países que hoje tem esse conceito, eles têm baseado em cima da micro e da pequena empresa. Interessante. Bem, a ideia é só aumentar, né? A ideia é que aumente, na verdade, no Brasil, você tem um efeito, desde 2006, quando o governo aponta o catálogo de cursos tecnólogos, em que você percebe que muito do tecnólogo, da mão de obra do tecnólogo, tem uma permissão à formação de pessoas criativas. Então, no primeiro catálogo de 2006 vai aparecer curso de audiovisual, curso de produção fonográfica, curso de games. Então, uma série de setores que vão ser... A formação de massa crítica e de operação em nível superior vai começar no Brasil a partir de 2006. Bem, professor, agora falando do primeiro congresso que vai acontecer aqui na Universidade de Fivali, Qual é a expectativa? Vocês já haviam planejado isso já há bastante tempo, essa ideia de trazer e agora se solidificar este evento aqui na instituição? O congresso, ele vem naturalmente em função do mestrado que nós implementamos. Então, o mestrado, ele está na segunda turma e a ideia é que o congresso de indústrias criativas seja um evento que o mestrado realiza, que a prorretoria de pesquisa realiza, mas que é um evento congregador, articulador, porque quando tu fala de indústria criativa, apesar de nós estarmos falando de mestrado, de estrito-senso, de pós-graduação, a indústria criativa tem uma formatação, tanto informal quanto formal, de ensino ou de operação e que esse congresso tenha a ideia de articular e de solidificar. Então, tu vai ter, por exemplo, pela manhã, trabalhos científicos sendo apresentados, 40 trabalhos científicos, pela tarde tu vai ter seis painéis com empreendedores criativos, tu vai ter mesa de pesquisa e inovação, mesa de políticas públicas e um palestrante no final, para tentar fazer com que academia, pesquisa, formação superior, empreendedorismo criativo, toda essa articulação que, vou dizer assim, seria uma fauna, uma flora da indústria criativa, consiga estar no mesmo espaço. Bom, ele começa às nove e meia da manhã, então, né, na sexta-feira, e vai até às oito horas da noite, encerrando com uma palestra. Este evento, ele é voltado especificamente para acadêmicos, para interessados, para tudo junto? Ele é voltado para todo mundo, como eu disse, porque ele é um evento articulador. Então, várias pessoas já mandaram e-mails, tirando dúvidas, perguntando. Professor, eu sou aluno da graduação, posso ir? Claro que tu pode ir. Vai ter uma série de palestras interessantes, vai ter as pesquisas. Sou da pós-pós, sou da comunidade, sou empresário. A ideia é articular todos esses polos em cima do desenvolvimento da economia criativa do Rio Grande do Sul, nessa primeira temática, porque nesse primeiro evento, ele tem uma temática um pouco mais local, mais regional, que a gente entenda um pouco a questão gaúcha, vamos dizer, né? Bom, então é importante para quem está nos assistindo, as inscrições, eu acredito que acabam hoje? Acabam hoje. No dia 24. E também tem limite, provavelmente, aí de... Sim, de... De inscritos, né? Mais informações em fevale.br, isso, professor barra indústrias criativas 2015. Exatamente. Também pode ligar aqui para a Universidade Fevale, em 3586-8822. Quer deixar o último recado aí, antes da sexta-feira? O recado é para que as pessoas participem do evento, quem tem interesse em indústria criativa, vai ser um bom local para poder entender o conceito, conhecer outras pessoas que estão trabalhando com isso, tanto no nível profissional, quanto no nível acadêmico. Então, venham participar, que vai ser excelente. E ao longo do dia, né? A pessoa se inscreve e aí... Vai ser um dia inteiro de atividades, desde de manhã até a noite. No final também recebe aquele certificado, que é importante para quem está finalizando a graduação. Quem precisa de atividades complementares, comprovar horas, está tudo certo. Está certo, professora. Obrigada por sua participação. Parabéns aí por essa conquista, né? Esse primeiro congresso, vamos ver. Espero que seja um sucesso e que retorne à instituição. Obrigada. 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 Obrigada.